E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Hoje o dia foi bom hein aquela dormidinha Tranquilamente Chegamos agora de viagem de outro país não tem onde ficar Mano dormir ali mesmo tá ligado Agora estamos no servidor Luso Luso roleplay vocês pediu pra Caramba Faz vídeo lá no servidor de Portugal Achei um servidor de Portugal mano Esse aqui é o Luso roleplay Já botei um visualzinho ali já Cabelinho novo Uma barbicha Que não chama muita atenção Deixa eu comprar uma parada pra comer aqui mano Que tá osso né tio Telemóvel Tem que comprar um celular Saco Tem um saco já tio Saco é mochila tá pra quem não sabe Telemóvel Vamos comprar um cartão também Que eu acho que é pra poder comprar alguma coisa tá ligado Tranquilo Vamos apertar aqui o botão Pronto a gente comprou um celular Agora a gente tem opções ali do lado Contatos Temos também mensagem Pra chamar polícia Samu Governo O que seria governo? Ah mandar mensagem pro governo Esse é de mim esse aí né Chamar mecânico 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 Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui uma parada Eu nasci nessa parte de cima do mapa cara Aparentemente aqui é o ponto principal né Deixa eu ver lá pro outro lado Aparentemente é tudo focado lá em cima Aqui embaixo tem poucas coisas ó Estão usando mais essa parte de cima aqui do mapa Coisa interessante isso Vamos dar uma olhada aqui O que que tem aqui? Aqui é emprego motorista de Uber Vamos fazer o seguinte Vamos chamar um Uber O que que a gente pode tá fazendo cara? Cadê? Ô irmão Ô irmão Ô irmão Boa tarde irmão Boa tarde Eu sou do Brasil Acabei de chegar de viagem aqui no seu país Queria saber de uma informação irmão Onde é que vende comida aqui? É que essa loja aqui ela só vende celular Entrei no carro, faixa agora A frente se não for muito em campo Não, tranquilo, tranquilo É que se for atrás eu achando que é Uber, tá ligado? Muito obrigado aí irmão Ô servidor com 64 slots e tem carros modificados mano Os caras tão avançando hein Isso é bom hein O cara vai me levar ali no lugar onde que vende Ô louco, vai parar no sinalzinho mesmo Bela camisa, é essa do Porto né? Sou, sou É a camisa do Porto Bela camisa irmão Os caras vão dar até camisa de time aqui velho Portugal tem um negócio louco né? Porto e Benfica mano A rivalidade louca que tem velho Eu tenho que botar cinto Eu não sei como é que bota o cinto ainda Eita, tá dando uns descink aqui Mas é porque... Tens a direita essa maquininha azul? Sim Pronto, é lá que se compra a comida Ah, muito obrigado aí irmão Muito obrigado Cara, gente boa irmão Maquininha azul deve ser isso aqui né? É aqui mesmo Tô louco, a maquininha azul mesmo Pepsi Limonada Vou comprar limonadazinha né mano A limonada Deixa eu pegar aqui Tá tranquilo, tá tranquilo Deixa ela aí, não abre não porra É, deixa eu ver aqui Também comprar água né mano Que as vezes dá uma sede Deixa eu ver se vai pegar água Ah, pegou outra Coca-Cola Eu queria água mesmo Mas tá bom né Comprei uma Coca-Cola no valor de uma água Tá tranquilo Deixa eu ver aqui O que que eu quero mais É que eu quero comer uma coisa né velho Banana Vou comprar uma banana 30€ Que banana é essa tio? Vou comprar uma bananinha aqui também Tem o formato de uma Coca-Cola É, talvez a banana esteja ali dentro, tá ligado? Por isso que é 30€ mano Deixa eu ver aqui Snakers também Provavelmente também vai vender de uma Coca-Cola Eu acho que essa máquina é É da própria Coca-Cola mano Então tá tranquilo Compramos aqui tudo Que a gente tinha que comprar Tem o F1 Que é o celular né Tem o F2 também Deixa eu ver aqui O F2 é meu inventário Então eu acabei ó Tem dinheiro aqui Eu tenho que ir no banco guardar Tem que ter uma água né Vou tomar uma água aqui né Utilizar De boa E vou comer uma banana mais cara Que eu já vi na minha vida mano Que tem o formato de Hamburguer Ué Uma hora vai fazer sentido isso Vamos lá Vamos bora colocar ele ali no banco Cadê o banco Ah Banco é aqui né É bom que fica perto das coisas que eu tô querendo mesmo Vamos bora ali no banco Quero ver como é que é o banco Eu botei um tenizinho Esse tenizinho top hein mano Sola vermelha Pai Aquele cara ali já me chitou já hein ó Esse cara tá me rodeando já um tempinho já Eu tava deitado ali tá ligado Esperando ficar de dia Eu fiquei deitado ali Eu acho que uns 20 15 minutos velho Boa tarde Boa tarde Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom trabalho Vou ler Os cara cruza os braços ali Já era tio Ah tá Falar nisso tem uns comandos Ah Tem vários comandos Quer ver Vem aqui comandos Ó Você viu comandos Barra render Barra serviço Neon Vender carro Estacionar Tem da chave Garage Tem ping Mira Stream mano Isso que eu quero mostrar pra vocês O barra stream ó Se eu pegar aqui e botar um barra stream Olha o que acontece Some tudo mano Some tudo Caralho Isso aqui é loja de carro mano Os cara tão vendendo carro aqui Fala aí irmão Tranquilo Beleza Me deixa na cara mesmo Caralho Boa dia Boa dia Ah bom dia sim Tá tudo mais possível Tudo bem Deixa eu pedir uma pergunta Aqui é venda de carro Ou É só estacionamento Ok Aqui Ah Esses carros aqui não estaram pra venda Entendo Esses carros que estão aqui A exposição Ou é Só a garagem Acho que é só Acho que estão Estacionados Ah entendi Entendi É só estacionamento também Ah entendi Muito obrigado aí irmão Nossa Rapaz Esse cara tem uns carrão mano Olha isso velho Só o carrão Top velho Especharam o meu Belo carro Tio Esse Fox Esse Fox Ford Fox Acho que é Ford Fox Vamos embora ali Por onde eu marquei Que Já parece que esse servidor aqui é maneiro Tem uns Ele é 64 slot Só que ele tem bastante modificações Que a maioria dos servidores de 64 slot não tem não E o bom E o bom que ele é focado aqui nessa cidade né Diferente Vamos ver aqui o banco Aqui é o banco Vou dar uma olhadinha no banco aqui Que eu quero guardar o dinheiro E a gente vai na loja de carro Pra ver como é que é os carros aqui Eu gosto de sempre ver essas paradas Porque é sempre diferente né Deixa eu ver aqui Eu tenho que vir aqui né Opa 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 Esse não tem ninguém trabalhando né Euros Vamos botar aqui Quatro mil Quantinho vale Eu não tenho quatro mil não Pronto Eu depositei Três mil e quinhentos Tá tranquilo Depositado Três mil e quinhentos Vamos pegar o celularzinho aqui Só verificar agora O saldo do banco Nove mil euros Tranquilo A gente tem nove mil euros Deixa eu abrir o celular aqui É Onde é que tem loja de carro aqui ó Loja de carro Concessionária achei Concessionária Você virou a reta aqui No outro lado da rua É lá na principal Gostei de jogar sem a HUD Porra menos poluente Tá ligado Mas eu não sei qual o papo de vocês Jogar assim Ou assim Até que tem pouca também né Acho que vou deixar assim mesmo Tem como ativar o GPS Se eu quiser comprar o GPS também Mas deixa sem GPS Não tem carro Vou deixar isso aqui mesmo A HUDzinha pequenininha Só mostra fome e sede Que eu to desempregado Que to com 45 reais na mão Bom de fazer roleplay aqui em Portugal Porque dá pra entender né Dá pra entender tudo que os caras falam Então tá tranquilo Deixa eu ver Olha aqui Olha a entradinha Aqui a lojinha de carro Pay Rapaz essa areia aqui Acho que vem junto com o carro Porque essa areia não existe nesse lugar não Vem junto com a loja de carro né Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nessa lojinha Quanto é que tá o carrinho mais básico né Pra gente não ficar a pé Acho que não é aqui não Acho que eu tenho que vir aqui né Deixa eu ver se eu tenho que vir aqui Hum Será que eu tenho que fazer RP mano Hum Acho que é RP mano Com o cara da concessionária Deixa eu ver Acho que eu não tenho como comprar aqui velho Ou tem Tem uma marcação ali Vamos ver Vamos ver Vamos dar uma olhadinha aqui Ah não É aqui mesmo Tá certo 5 mil euros isso aqui Isso aqui tá 8 mil Dá pra gente pegar um desses já Então daqui a gente já vai sair com um carro hein Já vai sair com um carrinho aqui Qual eu não sei ó Daqui pra cima a gente já não precisa jogar mais Toyota Prius Tá Esse aqui é o carro vai ficar ali Compacto esse aqui 10 mil esse Já para Aqui já começa com o mínimo é 32 4 mil aqui ó Sedã É aqui já acabou 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 Aqui é aqueles Muscle Car mano ó Nossa 11 mil essa parada aqui tio Mas acho que aquele primeiro lá dá pra dar umas mexidas top nele velho Que que é isso aqui off road Já era Já era Caminhão reboque Trator Porra que que eu compro Será que a gente compra um trator mano Não sai de trator pela cidade velho Será Acho que é top hein mano Trator da Mercedes Vamos mexer com um trator então mano Pra fazer um trampo cara É não tem assim muita moto assim aqui Meu Deus Pá pu Ó Ó 9500 ó Essa aqui dá pra gente pegar Cadê É mas o que eu mais gostei Ou é o trator A gente sai aqui de trator Proco Tô Sai ali pela cidade de trator Mas os caras vão ficar doidos né Vão trator na rua Vai chamar atenção Vai chamar Mas Deixa vocês aí nos comentários se a gente compra um trator mano Eu acho que vou pegar esse carrinho aqui ó Acho que esse carrinho aqui dá pra gente dar uma mexidinha nele Deixa eu ver o interior dele Aí o interiorzinho dele é top Tá amarelo porque eu tô de óculos né Tô com óculosinho ali Pá Eu acho que esse aqui mano Força que a gente não tem nem carteira Será que dá pra comprar sem carteira mano Hum Acho que vai dar ruim andar sem carteira hein A gente compra e tira a carteira Pode ser véi Deixa eu ver aqui Não tem mais unidades Nossa tem unidade véi Nossa não tem mais unidade desse carro pra comprar cara Ah mano que se dane Eu vou andar de trator véi Eu vou virar fazendeira aqui também nessa cidade hein véi Não tem mais aquele carro Ah tô achando que eu vou pegar esse aqui então Será que a gente consegue esse aqui pelo menos Ah vamos pegar esse aqui tá um blister Não há unidades mano Ah não não vou sair daqui sem carro não Deixa eu Vamos lá última opção antes de pegar o trator Vamos dar uma olhada Essa moto aqui Essa dá pra deixar ela doida mano Eu tenho certeza Vamos lá Não posso comprar essa moto Ué mano Ah tá tudo falando pra me comprar um trator mano Cincaão só o trator véi Acho que vou meter um trator tio Não vai fazer sentido pegar um trator de Uber tá ligado? Já pensou um trator de Uber só que só deu um local né mano Se tivesse dois locais ali ia fazer um trator de Uber mas não vai né Não faz sentido nenhum também trator de Uber E essa Vortex aqui Vai com a cara do cara Vai Vortex Você não tem dinheiro suficiente Olha Vortex ia dar pra comprar véi Nossa será que a gente pega esse carrinho aqui? Acho top esse hein mano Só pra mim mesmo tá ligado? Ah lá atrás cabe um Vamos fazer um Uber Um Uber com esse carro Será que a gente vai comprar? Não tem mais unidades Ah véi não tem mais unidades véi Ah eu tô com 9 mil véi agora no banco ó 9.030 Eu não tô com o dinheiro suficiente pra poder pegar a parada 9 mil véi Vamos fazer o seguinte Eu vou trampar de Uberzinho ali Eu acho que eles dão um carro tá ligado? Uber E assim a gente consegue fazer um RP com os caras tá ligado? Vamos meter um Uberzinho ali A gente pega um dinheirinho em Paypal né tio Aqui é cheguei no local aqui Motorista de Uber Vamos ver como é que é o bagulho hein É empregado Uber Tranquilo eu tô com o Uber agora Tô com o Uber Tranquilo e calmo Agora como é que eu pego um carro? Será que ia? Nossa vai ter que comprar o carro do mesmo jeito mano Eu vou virar um Uber taxi mano Só que eu tenho que tirar a carteira de condução primeiro 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Ó chegamos aqui no local hein Escola de Condutão De Condutão Vamos ver aqui Menu Exercer um código Exame de código Ah meu Deus do céu Mesmo exame pra todos mano Todos Tá muito caro isso aqui velho 1,000 euros mano Vai tirar a carteira de ciclista Carai tio 1,000 euros mano Olha irmão Tomara que você nem passe tio Falou tio Ah cara Vambora Vamos tirar a carteira de moto Mesmo que a moto é mais barata A gente pode pegar qualquer uma A gente faz um motor Motor Uber velho Motor Uber Vamos parar aqui Ó Tirar a carteira de moto é diferente também irmão Aí ó Os caras estão inovando Isso que é bom tio O limite é 150 ó Já passei a velocidade tá ligado? Meu Deus limite 150 cara Eu quero dizer 150 ó Limite 50 Calma aí mecânico Calma aí mecânico Tô tirando a carteira Preciso de tão rápido assim não Calma aí Calma aí Tirando a carteira irmão Dá pra vender por quilometragem Ó O carro ali ali Vai somando quantos quilômetros Tinha fazendo com o carro Caralho Olha os caras ali tio Olha os caras ali fazendo merda ó Tão fazendo merda Certeza mano Ah não É o cara que me deu Me deu carona A camisa do porto ali Deve ser camisa VIP Essas coisas Com certeza Bom que pra tirar a carteira É pouquinho ó Acho que aqui na frente Já vai terminar já Minha prova Nunca andes com muito dinheiro Na carteira Porque pode ser assaltado Hum Até aqui tem isso? Ih rapaz A polícia ali ó A polícia ali Pá Tomara que ele mandou descer da moto Minha mano Pô Para morrer Parece que é doido tio Parou no meio da rua Acho que vai acabar agora hein Acho que vai acabar agora Não tem como Já tô aqui de novo Pronto Pronto Eu vou estacionar aqui agora Pê Aê Parabéns Passei Tirei minha carteira Agora só tenho que comprar a moto Tranquilamente Caramba todo esquisitão ali Veio ó As ideias Deixa eu ver quanto que eu tenho no celular ainda No celular No banco ainda Ué Ah tá Que eu tenho que pegar dinheiro na mão Para poder pagar Tá vendo ali ó Tô com saldo negativo Aê Peguei 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 essa motinha aqui mano Peguei Paguei 6.800 nela Tranquilo Com ela aqui a gente pode fazer um Uberzinho De boa É Tirei a carteirinha Porque o carro tá um pouquinho caro ali E os carros estão tudo em falta velho E outra A gente soltado isso aqui de fachada Que a gente vai fazer um negócio aqui né velho Negócio é indiferente Queria muito achar os locais mano Os locais pra poder pegar as coisas Só que aqui é tudo escondido Os cara bateu bonito ali mano Ih mano Deu ruim aí né Fala aí irmão Sou Uber irmão Precisando de algum lugar aí Tive um acidente Entendi irmão Mas aí Tem mecânico não Vou ajudar o cara aqui né mano Pô cara teve um acidente aqui velho Tenta chamar o Uber Uber não Tenta chamar o mecânico aí Caso eu não venha posso te levar em algum local aí se eu quiser Ah não é preciso Muito obrigado pela sua ajuda Já comprou bilhetes para loteria Bilhete para loteria O senhor está vendendo aí Quanto é que está o valor Existe uma lotaria chamada Chama-se Luso no topo A empresa chama-se Luso no topo e está a fazer um super jackpot e de 100 mil euros Já é a terceira edição a quarta E qual é o valor desse velho É 500 euros cada bilhete 500 euros irmão E quantas pessoas Mais ou menos Já está participando Essa aí Portanto Tem sido complicado Não é fácil sabe Combate Porque muita gente pensa que é mentira Mas já é quarta Por isso Muitas pessoas estão a comprar sempre todas as edições Já entendi É que eu vim do Brasil Eu também Estava precisando de dinheiro rápido aí Acho que isso aí Se eu ganhar né Acho que eu consigo um dinheiro bom 100 mil euros 100 mil euros É a primeira vez que está em 100 mil Antes era só 50 mil Entendi E você está com o bilhete aí para poder vender Sim 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 Estou a vender Estava agora com o carro a andar aí à volta da cidade para ver pessoas para vender bilhetes Entendi É que eu estou com 100 euros na mão aqui Mas eu tenho que ir no banco então pegar o restante O senhor tem aqui uma aplicação MBWay no telemóvel Ah sim sim Tem sim Agora está a funcionar Posso fazer transferência então Exatamente Mas quanto é que o senhor vai querer? Eu vou querer um bilhete Um bilhete Exatamente E qual que é o seu banco aqui? É o 135 Quem é que perguntou? Eu Eu É o que estou na sua frente aqui Este? Não Cabelo verde Eu sei eu sei Mas estou a falar da ocorrência A ocorrência acho que foi o Ruka Ah ok Peço desculpa 135? 135 Exato Estou a vender bilhete Ah eu fodi-me Pronto irmão Chamei o mecânico mas não querem vir E o GE é isso Já recebi exatamente Pode me mostrar a sua identificação por favor Posso sim O cara está anotando lá Olha lá Anota certinho aí Estou indo a silva aí beleza? O cara está preenchendo o bilhete velho As ideias Que maneiro aqui Estou comprando Estou de certeza que vai dar ruim Estou mentindo estar Não Tranquilo Tranquilo Passa-me o teu número que eu tenho que ir ali trabalhar Eu depois ligo-te 500 euros 500 euros é um bilhete Puta aqui Acho que eu fui passada a perna hein mano E esse sorteio para quando? Ahhhh Para... Portanto... Ahhhh Está gaguejando você está passando a perna tio Eu vou te pegar hein mano Quando? Quando é o dia? É para dia 19 de maio 19 de maio Que é para dar as pessoas poderem juntar e investir mais sabe? Entendi 19 de maio Pronto Se o senhor quiser comprar mais bilhetes esteja à vontade Tem duas semanas para o fazer Tranquilo Tranquilo Pronto tem aqui o seu bilhete Ah eu preciso do seu número de telemóvel também É o que que o senhor precisa? Número de telemóvel Para poder contactá-lo quando o senhor ganhar Ah sim só um segundo O mecânico não vem Preciso de você Ah tá isso aqui é outra coisa Onde é que vem o meu número de telefone mano Contatos É... Pode anotar aí? Olha aqui tem já o bilhete E... E... Pode dizer Hashtag 96 96 07 844 96 07 844 Ok Já está Já está bom Tranquilo É isso Já tem aí o seu número é 49 E pronto Boa sorte Francisco Se quiser comprar mais eu vou estar ali nas zonas do hospital A frente Tranquilo Qualquer coisa eu passo lá Valeu irmão Vou lá trabalhar Que tem que comprar mais bilhetes depois Boa sorte Obrigado Obrigado Boa sorte Até o senhor disse-me que queria o que? Aí mano Agora sim Comprei um bilhete com o cara ali Pá Não sei se esse cara vai me passar a perna Não sei que deu ruim pra ele aí mano O cara bateu de frente ali velho Caralho O cara Deu um gabelaço ali eu acho agora hein mano Quinhentos 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 Pelo quanto Deu um amigo de policial amigo de policial né mano Ai é foda Pior que o local de errado não tá marcado no mapa Quer ver ó Não tá marcado no mapa cara Eu tenho que procurar as paradas tio Vou comprar a informação de alguém mano Deixa eu ver se esse cara aqui Alguém deles aqui tem informação Falar que o cara também vende o irmão só te fazer outra pergunta e se vê ninguém se você não vem de informações aí não de um negócio aí para a gente poder ganhar uma grana portanto só existe só conheço o de está aqui está estragado a estragar tá acho que a empresa foi a falência até ali eu pisaria entendi eo eo o doutor carros e tem ainda logística também mas para ali naquelas ruas mais acima entendi só conheço essas e depois só eu a pode ficar tranquilo tranquilo a nós valeu antes de passar o cara meteu caô ali mano fala que não tem tio o de logística e para de logística essa aqui mas tem aqui que ele falou não deixa eu ver aqui que ube eu tô de ube mas ninguém chama ube não não eu tô desempregado é por isso que ninguém chama é o que eu tô reparando ali porra aquele cara acho que me passou a perna mano tá fazendo um trampo de caminhãozinho aqui tá ligado só que o caminhão tá saindo fumar oi irmão oi oi irmão deixa eu te perguntar oi 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 calma aí irmão deixa eu te perguntar se consegue me dar uma caroninha não é que meu caminhão ali a carona é complicado isso só leva uma pessoa a entendi só leva uma pessoa esta moto estou chamando o mecânico me ajudar e ninguém vem pô pois o mecânico aqui é complicado amigo você tá longe para querer assistir o que é que se passou aí com o seu caminho no caminhão então eu tava vindo ali né naquela direção lá né sim sim e aí eu meio que tem uma cochilada e bate naquela naquela vendinha ali ó sim sim é complicado já era amigo tem tem eu tô incrível amigo a ficando aí em voçó tranquilo vá lá pardinho ninguém ajuda nesse lugar mano a é galera aquele cara me passou a perna mano eu fiquei procurando ele tá ligado eu fiquei procurando aquele Cara, eu não achei mais, mano Eu acho que aquele cara me passou a perna Aqueles 500 euros, mano Desgramado, eu vou achar esse cara, hein, mano Eu vou achar esse cara, pode deixar Então é o seguinte, vocês gostaram do vídeo Gostaram do servidor do Portugal Dá pra entender também, né, dá pra estar tranquilo Os caras falando Então deixa aquele like, compartilha E dependendo da quantidade de like vai ter mais vídeo Demorou? Então valeu, falou E eu tomei prejuízo com esse caminhão, velho I know the star, you fade away Afraid I'm famous, I'm sorry When I see you I know Where are you now? Where are you now?